Posso saber o que que aconteceu aqui? Alguém tem uma explicação para me dar? Pode começar. O que que é isso na tua cara? É espuma. E tu, Carlinhos? Não tem vergonha? Achei de casa, eu fico fazendo isso daí. Olha pra cá, ô, Rana. Qual vai ser o castigo dos dois? Levanta a tua cabeça, Carlos. Agora tu baixa a cabecinha. Levanta a cabeça. Hein? Qual vai ser o castigo dos dois? Comer a batata fita pelo resto da semana. Qual é o castigo dos dois? Qual é a brincadeirinha que você queria brincar? Na cara não. Na minha cara não. Qual é a brincadeirinha que tu queria brincar, Carlinhos? Essa? 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 É isso que tu queria? A barba? Tem que fazer a barba. E tu? Hum, não, não. Isso arde. Hein? Mas é a pardê? Queriam fazer bagunça? É. Não faço. Eu macho os dois. Eu macho vocês. Vai cair o celular? Olha aqui. Eu não fazia. Olha aí, vai derrubar o celular, suas pragas. Olha aqui. Eu não tô brincando com vocês. Também não tá. Tá? Eu quero os dois no banho. Eu tô pensando em qual castigo vai ter. Eu tô com o maior esponho hoje. Isso parece aqueles cachorros que o dono sai de casa e quando chega tem papel higiênico virado pra tudo que é lado. Rasgado. Tá me remendando, Carlinhos? Chuveiro, Rana? Já tomei dois banhos hoje. Vai tomar o terceiro pra prender. Esse vai ser o teu maior castigo. E tu, Carlinhos, aproveita e faz a barba que faz tempo que tu não sabe o que é isso depois da quarentena, né? Tu esqueceu que tem barba, né? Porque já não aproveita e anonrar pro cabelo também. Não precisa, ele não tem. Ah, é. Desculpa, esqueci. Então, tchauzinho na câmera que agora eu tenho uma outra conversa com vocês. Vamos? Tchauzinho? Eu tô fazendo... Olha pra cá, dona Havana. Eu tô fazendo temperamento. Capilar. Tchauzinho? 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 Obrigado.